Eu encontrei essas duas frutinhas aqui, uma ameixa dourada e uma ameixa rubi Fiz um drink com ela e ficou muito bom com cachaça, papai, vou te ensinar Pega uma de cada, uma ouro e uma rubi, corta em pedacinhos e coloca dentro da cocoteleira Isso daqui é muito bom E aí você coloca 20ml de mel dentro do seu drink pra ficar doce igual mel aos beijos, bebê Espreme meio limão siciliano aí dentro com a mão mesmo na raça E amassa isso daí com vontade, como se eu tivesse amassando um mozão Bom demais Pega uma cachaça de qualidade e já coloca aquele shotel do jeito que nós gosta, papai Mais ou menos 60ml E essa daqui é uma homenagem ao rei Coloca 3 mãozadas de gelo e dá uma vida nisso daí até o seu braço cair Coe sua batida pra um copo baixo com gelo Finaliza com raminho de manjericão e hortelã pra você sentir o cheiro enquanto bebe E um pedacinho da fruta também pra fazer um charme e impressionar o mozão Se liga como fica bonito Simples assim, tá pronto o seu drink E se liga como ficou bonita essa apresentação aqui Bem delicada, fácil de fazer e muito gostosa Agora é só beber Isso tá tudo bom demais